Oferecimento Giga Vestibular Uninorte 2021.1. Eu faço o futuro. Olá, bonitos e bonitas, tudo bem? Aqui é a professora Luana Ensen, de redação. E olha só, estou passando hoje para conversar sobre um assunto muito importante para vocês no quesito produção do texto, a redação que vocês vão fazer na prova do Enem. Vamos falar hoje sobre a estrutura argumentativa, ou seja, como vocês vão organizar os parágrafos do texto da redação. Olha só, para início da conversa, vamos relembrar dois tópicos importantes. Um é a tipologia argumentativa. Então, o texto de vocês vai partir dessa estrutura. Então, todas as características que nós vamos falar hoje é com base na estrutura argumentativa. E segundo ponto a considerar, e vocês não podem esquecer, é o gênero textual em si. Lembre que nós já conversamos sobre essa diferença. No caso do Enem, o gênero que vocês vão produzir é a redação escolar. Então, olha só, nosso gênero é redação e a tipologia é argumentativa. Muito bem, o que tem nessa tipologia, professora? Prepare-se aí, pegue a caneta e o lápis e a folha e anote. Olha só, nós vamos dividir esse texto em pelo menos quatro parágrafos. Hum, o que é parágrafo mesmo, professora? Parágrafo é uma unidade de texto em que vocês precisam organizar a ideia inicial, o desenvolvimento dessa ideia e o fechamento. Então, são necessários no mínimo quatro parágrafos. Bom, e agora, como é que eu vou organizar esses parágrafos, professora? Nós temos três momentos no texto, conhecidos como introdução, desenvolvimento e fechamento, certo? Então, vocês vão organizar da seguinte forma, vamos lá. Primeiro, vamos iniciar pela introdução. Como o nome já diz, significa introduzir o assunto. Então, o primeiro cuidado no momento de fazer a redação é ler a proposta com calma, circular as palavras-chave, prestar atenção nas opiniões que aparecem nos textos de apoio e aí cuidar a proposta em si, o que está sendo pedido. Na redação do Enem, na maioria das vezes, é uma afirmativa que traz um problema social para vocês. Mas às vezes pode aparecer uma pergunta, então tenham atenção a esses detalhes. interpretou o tema, anotou a sua opinião, ponto. Já temos aí a tese. Então, a partir dessa afirmativa que vocês interpretaram, é preciso criar uma opinião. Isso é positivo para a sociedade ou isso é um problema? Você pode falar sobre as causas ou as consequências, você vai delimitar um posicionamento, ok? E aí nós já podemos fazer a introdução. Bom, vocês precisam contextualizar o tema, eu preciso entender sobre o que vocês estão escrevendo e depois opinar sobre esse tema, que é organizar uma tese. E aí nós teremos o parágrafo da introdução. Bom, professora, mas o que é contextualizar? Como é que eu vou fazer isso? Olha só, contextualizar é mostrar que tema é esse. Vamos dar um exemplo, meio ambiente. Então, vocês podem trazer um texto literário, citar uma série ou fazer um contexto histórico para apresentar o tema meio ambiente, ponto. Depois disso, é preciso colocar a tese, a opinião de vocês. Provavelmente, algo específico desse tema vai estar ali para ser defendido. E aí é só organizar uma frase, uma afirmativa com o posicionamento de vocês. Mostrando os impactos das queimadas, por exemplo, ou então as consequências da seca dos rios. Certo? Fechamos aí a introdução. Contexto e tese. Fecha a apresentação. Bom, na sequência, o que nós precisamos pensar? Desenvolvimento do texto. Nada mais é do que desenvolver essa tese. E o que significa isso? Comprovar a tese de vocês no texto. Bom, mas comprovação, o que significa isso? Comprovar nada mais é do que mostrar que impactos são esses, ou que causas, quais consequências. Mas mais do que explicar, olha só, eu preciso comprovar. Então, como fazer isso? Anote aí. Vocês podem usar um exemplo, tá? É a parte básica do texto, um fato que já tenha acontecido, seja no nosso país ou em outro, que vocês possam colocar ali. Também podem usar uma comparação, e aí é muito rico esse argumento. Olha só, eu posso comparar diferentes séculos, diferentes profissões, diferentes faixas etárias, ou ainda diferentes regiões de um mesmo país. E aí mostrar a parte geográfica ou histórica desse assunto. Vocês também podem explorar outra estratégia, é a ideia de causa e consequência sobre esse tema e como isso afeta na população. Certo? Anote aí mais um tipo muito interessante, são as citações. E olha só, esse é o momento de vocês aproveitarem o estudo das outras disciplinas. Vocês podem colocar frases da literatura, uma citação filosófica ou ainda uma citação da sociologia. Assim como trazer citações de pesquisas, conforme um filósofo, um advogado ou ainda um psicólogo. Certo? Um lembrete importante, abre o parênteses aí. Se vocês fizerem uma citação direta, é necessário o uso das aspas, certo? Mas se for uma paráfrase, não tem problema, vocês não precisam utilizar. Tranquilo? E olha só, temos outras estratégias ainda, como também a contra-argumentação. É você mostrar algo contrário da sua opinião e contra-argumentar, comprovando que o que você está defendendo é mais importante do que essa outra relação. E para fechar esse desenvolvimento, podemos falar também sobre dados estatísticos. É outra estrutura muito abordada por vocês e que traz uma grande importância para o texto. Bom, professora, mas aí a senhora já listou cinco, seis estratégias. Como é que eu vou organizar tudo isso no meu texto? Olha só, você não precisa colocar tudo isso. Nós falamos lá no início sobre quatro parágrafos, certo? Então, no desenvolvimento, nós precisamos de dois. Vocês precisam de dois tópicos para comprovar a tese e a opinião. O que é o ideal para que o texto de vocês ganhe uma boa nota lá na competência 3, que é a questão da argumentação? É que em cada parágrafo de desenvolvimento, vocês possam colocar uma estratégia diferente. Então, defendeu lá a tese que há diferentes impactos quanto as queimadas. Argumento número um, vocês podem utilizar uma comparação histórica sobre como eram as queimadas no século XX e século XXI. Ponto. Já no segundo argumento, vocês podem trazer dados estatísticos sobre essas queimadas. E ainda colocar uma citação filosófica. Fechamos os dois argumentos. Cada um deles com uma estratégia diferente e defendendo o mesmo ponto de vista. Aliás, anote aí com um asterisco, isso é muito importante. Os dois argumentos precisam defender a tese de vocês. Ou seja, precisam mostrar por que vocês são a favor, contra ou quais são os impactos, as consequências que vocês delimitaram lá na tese, certo? E aí, olha só, só falta agora um parágrafo. É o fechamento do texto. E no caso do Enem, nós precisamos estar atentos a alguns detalhes. O que eu vou fazer nesse fechamento, então, professora? O que eu preciso cuidar? Olha só, nós vamos retomar a tese, reforçar qual é a opinião que está sendo defendida. Vocês vão fechar o assunto. E aí é preciso apresentar uma proposta de intervenção. O que seria isso? É uma ação de como colaborar para amenizar o problema. Então, fiquem calmos. Não há como resolver todos os problemas do mundo em um texto dissertativo. Mas, o que vocês precisam cuidar? Essa ação precisa ser desenvolvida. Então, vocês precisam explicar e responder. O que vai ser feito? Quem vai fazer essa ação? Como será feita? E por que será feita, certo? Vamos pensar aqui. Geralmente, as propostas partem da educação. Então, o que eu preciso pensar? Uma ação que será feita nas escolas ou nas universidades? Quem vai fazer essa ação? Os próprios professores ou o Ministério da Educação? O governo federal? Como que isso vai ser desenvolvido? A partir de palestras? A partir de um projeto? E por que isso vai ser desenvolvido? É para conscientizar os alunos? É para fazer uma atividade específica? Algo concreto? Enfim, vocês precisam responder essas quatro perguntinhas e fazer uma frase-fechamento, reforçando a importância dessa ação que vocês escolheram para a tese defendida, certo? Então, vamos recapitular rapidinho? Olha só. A estratégia argumentativa é organizar o contexto, a apresentação do tema com uma tese, que é a opinião de vocês. Depois, desenvolver essa opinião, que são os argumentos, as comprovações e, por fim, apresentar uma proposta de intervenção, na tentativa de amenizar o problema colocado ali na proposta para vocês, certo? Boa prova para vocês!